Você é MEI e emitiu a nota fiscal errada? Apareceu um erro que você não sabe como resolver? Neste vídeo, eu vou te mostrar como solucionar vários desses problemas e te ajudar a emitir suas notas sem mais dores de cabeça. Então fica aqui comigo até o final e vamos para o vídeo. Meu nome é William Barbier e aqui no canal do Sebrae Paraná você encontra conteúdo sobre empreendedorismo. Toda terça-feira, às 11 da manhã, tem vídeo novo aqui para você. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. O primeiro erro e um dos mais comuns é inserir informações incorretas ou deixar campos obrigatórios em branco. Isso inclui dados do emitente, do destinatário, descrição dos produtos ou serviços, valores e etc. É comum, por exemplo, emitir notas sem as informações dos produtos ou serviços detalhados. Imagine que você envia um pedido a um cliente contendo vários produtos, mas na nota, registre apenas um produto com um valor total, como se fosse um kit. Nesse caso, nada comprova a entrega de todos esses produtos, podendo até abrir margem para tentativas de golpe ou fraude. Por isso, a dica é sempre, sempre, revise todas as informações antes de clicar em enviar ou emitir. Isso vale para os dados do cliente, os seus dados, a descrição dos produtos, valores e tudo mais. Combinado? O segundo erro é classificar incorretamente o seu produto. Cada produto ou serviço tem uma classificação fiscal específica que determina os impostos aplicáveis. Toda empresa deve se preocupar em classificar seus produtos corretamente. Como cada empresa possui uma grande variedade de produtos e cada um deles deve ter um código correspondente, essa tarefa pode não ser muito simples. Na América do Sul, utilizamos a nomenclatura comum do Mercosul, código NCM, baseado no sistema harmonizado, o SH, composto por oito dígitos. É importante ficar atento, pois frequentemente novos códigos são criados e outros extintos. Se você quiser consultar o código das suas mercadorias, acesse o link que colocamos na descrição, ok? A classificação fiscal é uma etapa extremamente importante, pois os erros podem impactar bastante nos processos de importação e podem levar ao recolhimento incorreto de impostos, resultando em problemas com a Receita Federal. Por isso, é importante que você conheça bem seus produtos e saiba descrevê-los em detalhes como composição, finalidade, formas de utilização e etc. Por exemplo, se você é um produtor de bebidas artesanais, como uma cachaça, o código que você deve informar na nota fiscal é o 2208.40.00. Os dois primeiros números dizem respeito ao capítulo do produto, ou seja, as características gerais da mercadoria. Os dois seguintes, a posição do produto dentro do capítulo. O quinto e o sexto dígito ditam a subposição. O sétimo é a classificação. E o oitavo é o sub-item. Então, seguindo o nosso exemplo, 22 é o número do capítulo, bebidas e líquidos alcoólicos. O 2208 diz respeito à posição dentro do capítulo. Nesse caso, aguardentes, licores e outras bebidas. E o 40.00 diz respeito à classificação, ou seja, o tipo de bebida, que é rum e outras aguardentes provenientes da cana-de-açúcar. É bastante importante conhecer a lógica por trás do código NCM para que se torne mais simples de encontrar o seu produto dentre tantos. Outra dica que pode facilitar a sua vida é padronizar seus processos de acordo com os padrões governamentais. Assim, você evita retrabalho, reduz erros e otimiza a sua produtividade. Entendido? O terceiro erro é confundir a data de competência e a data de emissão. A data de competência é o dia em que o serviço foi prestado, ou a venda foi efetuada. A data de emissão é a data em que a nota fiscal foi emitida, ou seja, o momento da oficialização da venda. Em alguns estados e municípios, a emissão da nota fiscal não precisa ser necessariamente efetuada no mesmo dia da competência. Por isso, é normal para muitos empreendedores, principalmente os donos de eu-presas, a emissão da nota dias depois, quando ele separa um tempo para isso. Porém, a inversão das datas, ou seja, colocar que o serviço foi prestado num dia, mas registrar a nota dias antes, pode causar problemas legais. O fisco pode entender o fato como uma violação das leis tributárias, podendo iniciar processos de fiscalização e auditoria e resultar em multas. Então fica a dica, fique bem atento às datas de emissão e competência. Essa distinção pode parecer pequena, mas é super importante para manter tudo nos trilhos, sem surpresas com o fisco e mantendo sua empresa tão limpa quanto a consciência de quem faz tudo certinho. O quarto erro é o erro de conexão. Sabe quando você tenta entrar num site e aparece aquela mensagem dizendo que a conexão não é segura? Pois é. Isso acontece quando algo não está certo com o certificado SSL do site, ou seja, a criptografia entre o seu navegador e o site não está acontecendo direito. No caso de sites governamentais, isso acontece porque o governo utiliza um certificado de segurança próprio, que o Google ou outras empresas não têm acesso. Aí no momento em que o navegador tenta acessar o site, ele não consegue encontrar o certificado de segurança padrão e acusa o site como não seguro. Que dor de cabeça, não? Pois é. Mas olha, não se preocupe, tem jeito para tudo e eu estou aqui para te ajudar. Se você estiver navegando em um site .gov.br, isso significa que é um site confiável, pois apenas o governo pode registrar este domínio. Neste caso, você pode clicar em Avançado e ir para o site para acessar o portal emissor de notas fiscais. No caso de emissores privados, ou se o domínio aparecer com .com.net e outros, é melhor não arriscar. É melhor buscar outras alternativas. Por via das dúvidas, sempre utilize os sites que colocamos aqui na descrição e os disponibilizados por meios oficiais. Combinado? Existe um erro muito comum neste novo emissor nacional de notas fiscais de serviço eletrônica, que é o emissor do governo federal. E passou a vigorar em setembro de 2023, que é o erro de cadastro. Na hora de informar a data da competência, aparece que não foi encontrado nenhum cadastro referente ao seu CNPJ dentre os municípios conveniados. Pode aparecer muito preocupante, mas é uma questão muito simples. Se está acontecendo esse erro, muito provavelmente o seu município ainda não ativou o convênio dele com o sistema do governo federal. Ou seja, os dados da sua prefeitura ainda não estão acessíveis pelo emissor nacional. Sendo assim, infelizmente, você não poderá emitir notas por este emissor. Mas não se preocupe, se a sua prefeitura ainda não aderiu ao novo sistema, é porque ela possui um próprio emissor. Se você deseja descobrir qual o site, basta jogar no Google NFSE mais o nome do seu município e clicar no site .gov que aparecer. Muito cuidado para não cair em sites patrocinados ou que não são da sua prefeitura, certo? A emissão de notas fiscais é gratuita e é um direito seu como MEI, ok? E aí, gostou do vídeo? Já cometeu algum desses erros? Tem outra dica para compartilhar com nossos amigos e empreendedores? Diz pra gente. Deixe seu comentário. Nossa equipe está pronta para te responder. Ah, não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com um amigo. Assim você ajuda o nosso canal a continuar produzindo conteúdos como esse aqui. Aproveita que você está aí também, já segue a gente, segue o Sebrae Parará nas redes sociais e fique por dentro dos nossos conteúdos e novidades. Os endereços estão aparecendo aqui na tela e também estão na descrição. Continue com a gente! Veja nossos outros vídeos aqui do lado. Clicando aqui, você vai aprender a emitir passo a passo sua nota fiscal de serviços. E aqui, você vai aprender a emitir sua nota fiscal de produtos. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!